Trabalhar para recomeçar. O Brasil unido para ajudar as famílias venezuelanas a encontrar uma oportunidade de trabalho. A Fraternidade Sem Fronteiras está fazendo a ponte entre quem precisa de emprego, quem pode oferecer e quem quer apoiar para fazer acontecer. Funciona assim. O trabalhador venezuelano informa o currículo. O empregador oferta a vaga de trabalho. O apoiador informa como pode ajudar. Transporte da família, aluguel temporário de moradia, doação de imobílias, roupas e itens de higiene. E o tutor fraterno, um voluntário da Fraternidade Sem Fronteiras, acompanha a relação de trabalho incentivando o zelo pelo compromisso assumido pelas duas partes. A ação já começou. Em Caravana Terra Uraima, cadastramos o currículo de trabalhadores e agora lançamos a todos o convite para ajudar. Acesse fraternidadesemfronteiras.org.br, clique em Quero ajudar Brasil um coração que acolhe e informe o que você pode fazer. Vamos juntos, mais longe, ajudar as famílias venezuelanas e lançar ao mundo uma mensagem de paz. Trabalhar para recomeçar. Uma ação do Movimento de Fraternidade Sem Fronteiras que acredita na solidariedade do povo brasileiro.